O casal foi preso em flagrante com meio quilo de craque no Fazendinha, em Curitiba. Os dois iam entregar a droga de moto quando foram surpreendidos por um patrulhamento de rotina. O craque estava na bolsa da mulher. Pamela, de 30 anos, confessou toda a culpa. O casal ainda não tinha passagens pela polícia.